O Pianco Bebê está aqui hoje em Praça do Mundo, fazendo uma abertura hoje, participando da abertura hoje da Semana da Pátria. Nós estamos aqui hoje com o vice-prefeito Edvaldo Leite Calo. Edvaldo, como está sendo essa preparação da Semana da Pátria na Prefeitura em Pianco, que há muitos anos não há vida? A preparação está sendo de forma que vão ter vários eventos durante a semana. Hoje, por exemplo, é a abertura oficial da Semana da Pátria. Em seguida, vamos ter o Jornal da Pátria, que é a primeira escola em Pátria na Semana da Pátria. Em seguida, vamos ter, durante toda a semana, até o dia 7 de setembro, vários eventos, jogos, a parte esportiva, a parte rural, a atividade interna das escolas. Enfim, uma série de eventos que serão realizados durante toda a semana. E no dia 7, será convidado por encerramento das atividades, das comemorações da Semana da Pátria, de 7 de setembro. Em seguida, no final, domingo, dia 7, terá o ensino da Escola Compatria, que é uma das escolas particulares da sociedade. E essa é exatamente a proclamação de toda a Semana da Pátria, a Prefeitura Municipal de Niancópolis tem a frente de prefeição e limpa toda a sua equipe de secretários. Então, são eventos importantes que vão rememorar, principalmente a juventude, aos estudantes, à Semana da Pátria e àqueles até passados que contribuíram para a nossa independência. Seus considerações finais a todos, que tem ocorrência a todos os cidadãos e o convite também aberto é para todos. As nossas considerações finais, em nome do Prefeito Sálio Vila, em nome da Secretaria de Educação de Prefeitura, Sálio Lacerda, e de todos os demais secretários, toda a equipe que formou a prefeitura, em meu nome, quando disse o prefeito, convidado a todos para participar de todos esses eventos que serão realizados em prefeitura toda a semana, em comemoração da Semana da Pátria. Eu fico ao bebê, convido a todos a poder participar da Semana da Pátria aqui na cidade de Pinhacó e agradecemos a Edivaldo Leite Caldas e a Sálio Znimos também.